O artilheiro do Palmeiras, nessa libertadinha, trabalha bem pelo meio com o Alex, tentou a enfiada, a Dilson, o vento tenta partir na velocidade, botou na frente, o Dida não saiu, olha a chance, Alex fez a fita, pé esquerdo, bateu em cima, em cima da linha tirou o Kleber. Passando dos 13 minutos, primeiro tempo, o jogo promete muitas emoções, você está revendo o lance aí, para o Rogério, mais atrás para o Alex, ele e a marcação do Edu, sempre a habilidade da perna esquerda, o toque pelo meio, o Palmeiras vem chegando, Alex recebe de volta, vamos, do jogo, em bola na área, está uma arma mortal do Corinthians, eu acho que é muito cedo, o Palmeiras corta, Sampaio sai jogando, diga lá, Casagrande. Aí o zagueiro tira a vaga para a final da Libertadores para representar o futebol brasileiro, aí Alex, Kleber vem em cima dele, Itaú, rendem 100% tranquilidade, olha o Palmeiras chegando de novo, Alex, tocou na frente, olha o Euler, batas, todas as atrações do show, o intervalo daqui a pouquinho para você, para o Arthur Edilson Pereira de Carvalho passa ali, o Alex ajeita para a cobrança, Argel vai para o equipão, vem bola do Corinthians, aí cruzamento, quem sobe, um grande lance, fez abertura, para Alex, arriscou por cobertura, o Dida estava plantado em cima da linha, mais de 1,90m, o Alex tentou por cobertura, o Dida estava inteiro no lance ali, a bola foi para fora, é tiro de meta para o Corinthians, isso se atrapalha, olha o Alex chegou batendo a bola, pela linha de fundo aí, escanteio, o Adilson foi dar um chutão, pegou de raspão na bola e complicou, olha só, Adilson como se enrolou ali com o outro jogador do Corinthians, o Edu tenta, o Alex chega chutando, bate no próprio Edu, deve ser o último lance desse primeiro tempo, lá vem cruzamento, vai ser na próxima semana, a maratona internacional de São Paulo, sexta edição na maratona, sempre um sucesso pelas ruas de São Paulo, jogo contra o Olímpia do Paraguai, dois Corinthians, um Palmeiras, Alex faz aberto, aí Marcelo Ramos, Alex é quem recebe, faz aberto, traz o time do Corinthians, só o Edilson fica lá na frente, a enfiada de bola para a Júnior, dominou, ele é perigoso, botou lá, dizendo que o Júnior ajeitou a bola ali com a mão, Arnaldo, bola o Ricardinho, então tenta armar o contra-ataque o time do Palmeiras, olha o campeonato paulista São Paulo e Santos, quatro da tarde aqui no Morumbi, olha a tabela esperta do Palmeiras, lá vem Alex, pelo meio, abre o espaço, eu levanto, toca, toca errado, briga outra vez, sempre brigando por todas as bolas, César Sampaio no meio, lindo lance do Alex, quando botou na frente, recebeu a falta, fez a jogada bonita em cima do Edu, o Edu vai tomar cartão amarelo, bem aplicado, foi a segunda falta seguida do Edu, e nessa o árbitro não refrescou, cartão amarelo bem aplicado. Olha a jogada do Alex, ele tocou por cima, girou o corpo, partiu do outro lado, onde ia dominar, o Edu vem por trás e faz a alavanca. Lançamento para Alex, ajeita no peito, pé direito, bateu, dida no centro do gol, pega que é uma perna direita do Alex, que não é tão boa assim para a finalização. Casa Grande, e agora, qual é a do jogo? É, agora o Palmeiras vai com tudo. Outra vez Alex ali pelo meio, puxa no meio, para Alex, César Sampaio partiu lá pela linha de fundo, toca para trás, olha o gol, olha o gol! 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 É, é do Palmeiras! Alex, número 10, da grande jogada de Euron, um toque preciso, Alex chegou de perna esquerda, tirou do lance e o dida, tocou lá no ângulo esquerdo, tudo igual outra vez no Morubi. Dois para o Palmeiras, dois para o Corinthians, a vibração da torcida do Palmeiras, estava quieta a torcida, volta a vibrar no Morubi. Amigo, primeiro jogo. Aí o Alex, autor do gol de empate, lance individual bonito, bota na frente Alex, daí o Pena subiu a bandeira, marcando. Marcelo Ramos, toca para o Alex, já faz abertura lá pela direita. Vamos passando dos 20 minutos, chegando a 21 minutos do segundo, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Aí o Alex, 2x2 no jogo, a vantagem do Corinthians de um gol, porque venceu o primeiro jogo 4x3. Lá vem Euler, o filho do vento, Cláudio chega, aí o Alex, Palmeiras vai mexer de novo daqui a pouco. Lá atrás o Edu tira, o Alex chega, mete a mão na bola em cima do lance e o árbitro marca. O Alex bate no peito, diz que não houve nada. Alex vai para a cobrança, já passamos de 25, vamos para 26. Haja coração torcedor do Palmeiras, haja coração torcedor do Corinthians. Alex na cobrança jogou para a área. Gol! Galeano, número 25, aos 26 minutos do segundo tempo. Alex caprichou na cobrança, defesa do Corinthians, houve uma bola, pegou no chão. Nesse jogo, o Corinthians também vai assim, se o jogo terminasse assim, a decisão seria nos pênaltis. Euler vai fazer a terceira substituição. O técnico Luiz Felipe, o Osvaldo só fez uma, colocando o Dinei no lugar do Luizão. Por contusão do Luizão. Subiu a bandeira, parte pela esquerda, para o gol de empate do Palmeiras. Aí o Euler, tocando para trás, chegou o Alex com muita categoria, perna esquerda. Toca por cobertura, nem para o Dida, nem para o Kleber. O gol de empate do Pério. Esse é Alex, o autor do segundo gol do Palmeiras. Trabalhado 6 a 6. E faz o toque, domina o Palmeiras com o Alex. Osvaldo chama índio. Aí o Alex na cobrança, tentou repetir o lance do terceiro gol do Palmeiras, fazendo o lançamento para a Galeano, aí o Daniel. O tempo, o Galeano esperto entrou. É uma bola que não pode deixar para ninguém, né? A bola está passando no meio da área, se o zagueiro está com pano, sabe que vai estar chegando alguém atrás, não pode ficar esperando para o goleiro sair, não dava nem para o goleiro sair daquela bola. Tinha que ter dado um choque. Aí Alex, domina livre pelo meio. Toca. Já se mexe o Alex, ele toca com ele. Na frente outra vez para Asprila. Chega Fábio Luciano, faz o corte e insiste o Palmeiras. Ricardinho e Fábio Luciano para o Corinthians. Agora Alex contra o Dida. Lentamente o Alex vem chegando. O que se passa na cabeça do jogador nessa hora. Lentamente o Alex vem chegando ali para ajeitar a bola na marca do pênalti. Tudo igual 2 a 2. Aí o Palmeiras para a sua terceira cobrança com o Alex. Ajoelhados os jogadores do Palmeiras. Aí o Dida, olhar fixo na bola. Alex vai para a cobrança. Alex contra a Dida. Autoriza o juiz. Vai bater de perna esquerda do Alex. Alex e Dida. É o terceiro pênalti do Palmeiras. Partiu o Alex. Perna esquerda. Bateu. Gol! Do Palmeiras. Alex. Dessa vez o Dida foi para o lado certo, mas bateu também muito bem o Alex no cantinho. 3 para o Palmeiras, 2 para o Corinthians. Marcos autoriza o juiz. Lá vai Marcelinho com o pé direito. Marcelinho e Marcos partiu. Marcelinho bateu. Marcos pegou! 5 para o Palmeiras, 4 para o Corinthians. Marcos, outra vez herói do Palmeiras. Marcos pegou!